E aí galera, tudo bom? Hoje, no vídeo de hoje, vou fazer um unboxing das comprinhas na Shopee, ai que blogueira, enfim, eu comprei bastante coisa, como vou pagar não sei dizer, mas na verdade as coisas que eu comprei estavam muito baratas, inclusive eu anotei aqui, olha de coisa que a menina comprou, eu anotei aqui, eu vou falando os dias que, o dia que eu pedi, o dia que chegou, o preço de antes e o preço que eu paguei, porque todas eu peguei na promoção e a maioria delas eu ainda peguei cupom de desconto e todas elas foram frete grátis, então por nenhuma eu paguei frete, tudo isso aqui saiu muito baratinho. Enfim, vamos começar. Eu vou começar do que foi chegando, tá? Então eu vou começar o que foi chegando primeiro. O primeiro é, eu já abri, queria dizer que eu já abri todas as comprinhas pra ver se chegou certinho, porque eu nunca tinha comprado na Shopee, então eu pensei, vou abrir e fazer avaliação e tudo, porque eu não sei como funciona, então eu não vou fazer direito da primeira vez, né? Então eu já abri tudo, eu já vi, eu só não usei. Então a primeira coisa que eu pedi, gente, veio nessa caixa aqui, super grandona, ó. Foram esses mini marca-textos. Gente, quem me conhece sabe, é um estúdio cheio de marca-textos, eu sou viciada em coisas de papelaria. Como eu disse, eu abria a caixa em si, mas eu não abri a embalagem, então eu vou abrir aqui e vou testar. Olha, como vocês podem ver, é mini mesmo, são bem pequenininhos e eles são todos em tom pastéis. Eu vou testar aqui todas as cores. Ó, todos funcionam. Esse aqui eu passei duas vezes, porque eu fiz fraquinho, é, fiz fininho. Esse verdinho aqui eu já tinha, eu tenho um grandão desse verdinho aqui que a Nath me deu, minha amiga Nath. Gente, é igualzinho, é da mesma marca, inclusive, mas essas outras cores eu não tinha. Quer dizer, as cores nisso eu tinha, dessa marca não. Mas enfim, então os marca-textos aqui, eles eram nove reais, mas eu peguei cupom de desconto e paguei seis e noventa e dois. Então nos quatro, nas quatro, nos quatro marca-textos eu paguei seis e noventa e dois. Eu acho que super compensa, porque aqui em Londrina isso aqui é super caro, gente. Sério, eu amo marca-texto. Mesmo só sendo mini, assim, super útil. Essa outra coisa, eu vou ser um pouco julgada e eu imaginei a pessoa embalando o meu pedido, me julgando também. Por quê? Gente, era uma coisa, vou deixar aqui, custava seis reais, na promoção estava um e noventa e nove e com cupom de desconto. Ah, isso eu não abri, tá fechadinho. Com cupom de desconto eu paguei um e cinquenta e cinco. Aí, eu imagino a pessoa embalando o meu pedido, tem um ódio de mim, porque a gente imagina você gastar embalagem, embalagem, pra ganhar um e cinquenta e cinco, pra vender chuchinha, tá? Comprei chuchinha, tem seis chuchinhas, tá bom? Comprei, paguei um e cinquenta e cinco nas chuchinhas. A pessoa aqui embalou deve estar me odiando, mas enfim, eu tava precisando de chuchinha. Terceiro item, também é uma chuchinha, mas na verdade é aquelas scrunchies, eu não sei falar o nome, enfim. Ela tava dois e quarenta e nove e eu paguei um e noventa e um, com um cupom de desconto da Shopee. Então, eu peguei essa scrunchezinha preta, gente, sério, eu não abri nada, só abri o pacote pra ver se chegou mesmo. Peguei essa scrunchezinha preta e liguei balinhazinho, meu. E até um recadinho, gente, eu achei super fofinho. Enfim, amor, nem tinha aberto ainda a chuchinha. Pra bem toda chuchinha, tá? Ai, gente. Fofíssima. Vou amar usar isso aqui, eu adoro essas chuchinhas assim. Enfim, tenho várias chuchinhas agora. A quarta coisa que eu pedi foi este óculos aqui. Este óculos, ele é treze e trinta e sete, mas estava na promoção por nove e noventa e com cupom de desconto da Shopee país, sete e sessenta e um. Enfim, eu achei ele lindo, vou usar para tirar fotos. Posso abrir, né? Enfim. Gente, eu fui olhando depois, super caro depois os outros, nas outras lojas que eu vi. Ele é super lindo, aqueles óculos de gatinho, sabe? Vou fazer fotos. Ok, o próximo produto foram esses anéis aqui. Eu comprei um kitzinho de anel. Se vai servir na minha mão, sabe se deu, porque meu dedo é super fino, né? Mas enfim. Eles eram vinte e dois e vinte e seis. Estavam na promoção por dez reais, mas com o cupom eu paguei sete e sessenta e sete. Então, são vinte anéis, se não me engano, um kitzinho de vinte anéis, por sete e sessenta e sete. Gente, é muito anel, tá? Eu vou tentar gravar um takezinho para mostrar todos eles. Mas vai aparecer na foto também. Ai, são vários. São vinte anéis. Enfim, vou testar para ver se serve no meu dedo, né? Ok, a próxima comprinha foi... Essa... Eu comprei uma capinha para o meu celular porque eu uso capinha transparente. E a minha não está mais transparente. Ela está amarela, ela está laranja, ela está qualquer cor menos transparente. Aí eu comprei essa aqui porque, gente, pasmem, ela era três reais e eu paguei R$2,40. Mas o quê? Eu não tinha do meu celular, só tinha do iPhone 11. A sorte é que o meu celular, a capinha do iPhone 11 cabe no meu celular. Então, eu já testei das minhas amigas, então peguei do iPhone 11 mesmo. É só uma capinha para proteger o celular transparente. Paguei R$2,40. Então, eu peguei uma capinha transparente normalzinha, gente. Enfim, amo. Esse outro pedido, ele estava na promoção também. Estava na promoção. Esse foi bem embaladinho, é que eu tirei, ó. É um delineador. Eu tirei do papel bolha e não consegui enfiar de volta. Abri só para ver se estava tudo certo. Mas esse delineador, ele estava R$12. Ele é R$12 e na promoção eu paguei R$4,99. Ele estava super precisando de um delineador. O dia que a gente foi na inauguração da loja lá, que a gente pôde pegar uns minhos. Não tinha delineador, já tinha acabado. Fiquei super chateada porque o meu delineador acabou. E eu estava super feliz que ia pegar um delineador lá e tinha acabado. Enfim, comprei um delineador. Vou ver se é bom. Olha o delineador da Ruby Rose. Tá, menina? Enfim, é de caneta. Normalmente eu tenho... Ai, ele é super fininho. Ai, que bom que eu sei mostrar. Ele é super fininho. Ele não é tão, tão preto, mas acho que se passar duas vezes vai bem. A câmera não parece que é tão preto, mas ele está bem pretinho assim na minha mão. E ele é bem fininho, eu adorei. Paguei R$4,99 no delineador. E o último pedido que chegou, esses dois chegaram hoje. O delineador e esse outro kitzinho de anel também veio super embaladinho. Sempre vem com papel, essas embalagens em bolha por dentro. E esse aqui são 10 anezinhos. E aí, como os outros eu tinha pedido no prata, daí eu peguei no dourado. Eu estou total sem anel, então vai ser útil. Espero que sirva no meu dedo. Mas, ó, 10 anezinhos pratas. Gente, o material dos anezinhos não é aquelas coisas. Mas, por exemplo, esse era R$19,90. Ele é R$19,90. Estava na promoção por R$9,90, mas com cupom de desconto eu paguei R$7,61. Então, tipo, né? Também não dá para exigir essas coisas da China. E, gente, chegou tudo tão rápido. Eu comprei a maioria das coisas no dia 10 e chegou tudo no mesmo mês. No dia 10 desse mês e chegou tudo no mesmo mês. Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 29 do 1. Então, assim, até os da China chegaram super rápidos. Eu estou chocada. Mas, enfim, vou experimentar tudo. Espero que os anéis sirvam. Vou fazer um takezinho mostrando as coisinhas de perto. E é isso, gente. O que eu queria falar? Sempre na Shopee, sempre, 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 tem cupom de frete grátis. Nada desses produtos eu paguei o frete. Tudo com frete grátis. Você também consegue cupom de desconto ou da loja ou da Shopee mesmo. Tipo, a maioria das coisas que eu peguei é cupom de desconto. Paguei bem mais barato. E tem também as promoções, ofertas relâmpagos. Então, o dia inteiro tem promoções relâmpagos. Porém, das 8h às 9h da noite, todas as promoções de ofertas relâmpagos estão por R$1,99. Então, compensa demais entrar sempre entre as 8h e as 9h. As 9h termina. Então, você tem que fechar sua compra até as 9h. E você paga tudo R$1,99. É sensacional. Enfim, já assisti vários vídeos de compreensão do Shopee. Boatos que vicia. Estou ferrada. Porque pagar, não sei como irei. Mas tudo bem, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um takezinho com as coisas aí. Que eu comprei. Espero que os anéis me sirvam. Porque eu estava ansiosa. Eu estava mais ansiosa para os anéis chegar do que tudo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Para me ajudar. E é isso. Eu vou deixar também, cada comprinha, o link aqui embaixo. Então, se vocês quiserem alguma coisa desse que eu comprei. Vai estar com o link aqui embaixo. E é isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.